E aí, seus lindos! Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub Games com mais um episódio de Hogwarts Legacy aqui, meus amigos. Vamos continuar de onde nós paramos, né? A gente recuperou o elmo de Orknot, né? Com o nosso querido Lodgok. E aí, Lodgok, você tá bom, meu lindo? Pô, você é um duende esbelto, não é mesmo? Nós vamos continuar a nossa jornada aqui no Hogwarts Legacy. Se você não assistiu o que aconteceu no último episódio, vai lá conferir aqui no cardzinho ou o link tá aqui na descrição pra você tá assistindo o que aconteceu e você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse episódio, beleza, meus lindos? Mas eu tô muito animado, e você? Você tá animado? Então, vamos lá que a gente não tá sozinho, você não tá sozinho nessa, a gente tá aqui pra concluir essa jornada juntos, beleza? Então, encontre um lugar confortável, pega seu lanchinho e vem comigo nessa jornada, beleza? Bora lá. Então, gente, vamos lá. Vamos conferir o que a gente precisa fazer agora. Nós temos que nos preparar pra busca pelo último guardião, né? E com isso a gente tem muitas tarefas aqui pra fazer. A gente tem essa tarefa com o zelador, que parece ser uma tarefa meio suspeita ainda, a gente não sabe o que que é. E a gente tem essas tarefas aqui com os professores também, mano. Que aí tá uma coisa pra gente dar uma olhada. Vamos ver o que a gente pode fazer. Gladwin Moon, o zelador de Hogwarts, quer falar comigo sobre algo. É melhor ele encontrá-lo perto do salão da recepção. Eu não sei se a gente vai falar já com o zelador se a gente tenta fazer outra coisa. Obtenha uma poção de invisibilidade ou obtenha... Quer dizer, obtenha e use uma poção do trovão contra inimigos. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu acho que a gente pode pegar essas poções aqui que o professor Sharp pediu. A gente usa elas e... Tipo, a gente compra, deixa elas guardadas pra gente usar numa missão. Porque, fora isso, eu não sei quando que a gente pode usar. Olha! Lança de pulso em um inimigo que está levitando. A gente já pode concluir a tarefa da professora Onai. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Vamos comprar a poção. Vamos obter a poção. Que aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ou fazer a poção ou pode comprar, né? A gente precisa da poção de trovão. Que a gente tem que comprar a receita. E tem que ser a... Qual que é a outra mesmo, Jesus? Poção da invisibilidade. Trovão e invisibilidade. Ó, a invisibilidade a gente tem aqui. Que a gente precisa de cabeças de cogumelo saltitantes. Ramo de sanguinária. E meleca de trasgo. Putz, aí é complicado. Meleca de trasgo, hein? Vamos... O que é aquela ali que eu tive, hein? Eu acho que eu vou... Como a gente vai ter que passar na JP em poções mesmo pra comprar o negócio. Eu vou comprar as poções lá mesmo, gente. Eu não tô afim de fazer, não. Eu vou comprar as poções prontas lá, se o Pibim tiver. Porque eu não tô muito no pique de... Tô muito no pique de fazer a... Comprar os ingredientes e fazer a poção não. É, eu acredito que seja isso mesmo, Hugo. Cara, a impressão minha é o tempo que a gente vem pra Hogsmeade e tá... Tipo, um fim de tarde. Onde que tá a JP em poções? Vamos conferir aqui. Ah, tá aqui do nosso lado. Nice. E aí, Pipim, tudo bem? Saudade. Ó, temos que... Deixa eu comprar... Nem que é assim, né? Se eu comprar eu não vou mais ter... Não vou mais ter dinheiro, né? Ó, a poção... Ó, a poção de trovão tá aqui, hein? Vixe, comprei nem vi. Comprei nem vi. É isso. É isso. Muito obrigado, Pipim. Imagina. Imagina. Tamo junto, Pipim. Qualquer coisa é só chamar. Olha, tem uma bolsinha aqui. Ok, agora a gente tem uma poção de invisibilidade e uma poção de trovão. Que a gente pode usar contra inimigos. Aí agora... O que que é isso aqui? Ruta e cicuta. Olha, a ruta e cicuta, ela é... É lá que a gente compra as coisas pra garlic, mano. E aí, gente? Será que a gente mata todas as tarefas, hein? Ué, acho que eu vou matar todas as tarefas, hein? Dos professores. Pra gente ficar sem lição de casa e curtir o mundo de Hogwarts. Bora lá, então. Vai. Vamos... Deixa eu colocar no mapa, né? Eu espero que eu tenha dinheiro pra isso, né? Vamos pra... Vamos pra... Pra ruta e cicuta. Mano, esse jogo tem uns nomes muito engraçados, cara. Ruta e cicuta. Vamos pra ruta e cicuta. Comprar as coisas que tem lá. Por que que tá mandando eu ir lá por baixo e não posso ir por cima? E aí a gente já mata todas as lições de casa que a gente tem pra fazer. Cortar a caminha aqui. Ah, eu tava com o depulso, mano. Era pra usar o... Ai. Nice. Vamos chegar aqui. Conhecer a ruta e cicuta. Ó, tem umas ovelhinhas aqui. É uns bode, quer dizer, né? Não, velho. Com licença, alguém em casa. Eita. Por que? Você tem umas plantas... Umas plantas carnívoras aqui? Nossa, mano. Esse daqui é um espelho, cara. O espelho tá preto, mano. Você é uma força a ser reconhecida, não é? Espantou todos os duendes. Ah, que isso, moça. Sou nada. Olá. Ui, desculpe. Eu estou um pouquinho nervosa. Estava repreendendo algumas plantas por cuspir e morder. Acho que a culpa é minha por colocar mais do que quatro em um sexto. A propósito... Ok, as plantas tão meio revoltadas, né? Mas você pode me chamar de... Madame Green. Madame Green, ok. É, se derrubar as mandrágoras, a gente tá lascado. Calma aí, moça. Você tá muito agitada. Relaxou. Você tá dizendo que alguém morreu aqui? Alguém morreu aqui? Sim, foi sorte. Digo, só uma pessoa morreu. Então, como posso te ajudar? Acho que só vou dar uma olhadinha por enquanto. Tudo bem. Me avise se gostar de alguma coisa. Ok, eu tô com um pouco de medo dessa senhora. O que a senhora tem pra vender? Ó. Tudo bem? Que tal eu te mostrar o que temos disponível? Precisamos de mandrágoras e tentáculos venenosos, é isso. Putz, mas aí eu tenho dinheiro. Vou vender esse item aqui. Vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Vou vender esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Nossa, eu tenho que fazer uma troca nos meus equipamentos aqui, mano. Tem equipamento novo. Vamos trocar aqui o nosso setup, né? Vou colocar essa luvinha aqui, é melhor. Colocar a luvinha. Colocar a máscara. Mano, que máscara bizarra, cara. Máscara de cerâmica. Olha isso. Não gostei. Não gostei. Depois eu altero. Traje. Traje é melhor também esse daqui. Traje tenebroso. Capa não tem nada. É isso. É isso. Agora a gente ajeita as coisas aqui, né? Essa luvinha aqui. Gente, eu gostei muito dessas luvas, mano. Acho que vai ser difícil eu trocar. Trocar essas aqui. Agora a máscara a gente troca. Mano, a máscara. Não tem nenhuma máscara que eu ache interessante. Eu só acho legal os óculos. Olha a pinta de artista. Olha só. Olha lá. Olha lá. O óculos, os paques, os óculos escuros. Nossa, tá bom, hein? O negócio tá bom, cara. Tá bom. Deixa eu ver. Capacete. Nossa, quanto capacete, mano. Caraca! Não sei, gente. Eu acho que esses chapéus não combinam comigo. Tem esse chapéuzinho aqui que parece um bardo. Tem esses aqui. O elmo. Eu vou deixar assim. Ó. Ó que estilo. Óculos. O traje. O traje, o que muda é a bota, né? O sapato ali que a gente quer usar. Eu gosto desse daqui. Deixa eu ver se tem algum manto legal aqui. Esse daqui. Esse aqui é legal, mano. Esse aqui é legal. Esse aqui. Hum, meio esquisito. Não, parece pijama. Não. 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 Bom. Então entre... Mano, é que a lufa-lufa é mó legal. Mas esse aqui combina com o cachecol da lufa-lufa. Vou deixar esse. Ok. Agora eu acho que a gente tem dinheiro pra conseguir... Conseguir comprar as coisinhas aqui. Ok. Vamos vender esse daqui. Vender esse daqui também. Nossa. Aquela máscara tava faz um tempo com ela, hein? Só não, moça. A gente tem... Aqui, ó. Vamos comprar uma mandrágora. E agora tentáculos venenosos. Mano, ela fica toda animada, cara. Obrigado, moça. Olha, tem um baú ali, ó. Que ele não pode me ver, ó. Acabou. É isso. É isso. Passei a perna em você, baú. Desculpa. Ok. Agora a gente já tem a mandrágora. E já tem os tentáculos venenosos. A gente vai precisar utilizar eles em algum inimigo, pelo jeito, né? Mais aconchegante do que Hogsmeade. Ó. A da Kogawa a gente consegue fazer depois, né? Que é estourar... Ah, não. É praticar voo. Pera, mas se eu praticar voo, será que é eu estourar os balões? Enfim. Vamos... Essas três tarefas, elas estão meio que interligadas. Porque você precisa de um inimigo pra fazer. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar inimigos pra usar essas habilidades aqui. E agora onde? Aí eis a questão, meus amigos. Aí eis a questão. Não sei onde. Vamos dar um rolê aí. Aqui eu não consigo pegar a vassoura, né? Não consigo. Vamos dar... Não dá pra subir aqui. Vamos vir aqui pra esquerda. Vamos sair de perto de Hogsmeade. Tem uma página ali. O que acontece se eu pegar todas as páginas, hein? Ó, tem uns balões ali. Será que eu tenho que estourar aquilo ali? Vamos testar. Tem outra prova de Merlin aqui também. Ok, ok. Cadê as outras? Os outros balões. Balão aqui. Outro aqui. Nice. Ó. Quem será que mora aqui? Tem um baú aqui dentro. É melhor investigar. Aqui, ó. Tem uns inimigos aqui embaixo, ó. Eu só tenho que ver como é que usa... Ah, uns lobos. Só tenho que ver como é que usa esses tentáculos aqui. Porque assim, eu não... Eu não sei como é que usa essas poções, não, mano. Essas coisas. Caramba, mano. Ó o tentáculo venenoso, como vai. Nossa. Caraca, velho. O tentáculo... Mano... Deu um maior empurro no cachorro. Coitado. Ok, usamos a... Os tentáculos. Agora a gente vai ter que usar a mandrágora. Agora temos que encontrar outra... Outra ameaça também. Vamos lá. Encontrar outra ameaça, hein. Aqui, ó. Tem aqui na direita. Nossa, tem um esqueletão ali, mano. O que é que é um esqueleto? Capacite um inimigo com uma mandrágora. É, isso mesmo que eu quero fazer. Ah, olha aqui, ó. Tem um... Tem um... Cheguei, rapaziada. Toma. Nossa, quase. Não vou parar a... Caramba, gente. Ué, interessante usar essas plantinhas, mano. Pô, eu posso pegar um pouquinho desse minério aí também? Ou vocês não querem dividir? Vamos dar uma... Vamos dar uma... Uma bisoiada aqui no... Na acampamento dos duendes. Ver se tem alguma coisa. Ó, tem um... Um saco com dinheiro aqui. Beleza. Ó, tem outra prova de Merlin. Terminamos. Tarefa da... Da Garlick. Isso é muito bom. É... Agora... Tem a do Sharp. Tem a do Sharp e tem a do Depulso. A do Depulso a gente tem que lançar quando... Quando o... O carinha tiver em Leviosa. Vamos... Eu vou usar esse do... Do Depulso. Será que eu consigo... Que surpresa agradável. Eu vou usar um Leviosa... Eu vou usar um Leviosa e depois vou trocar o conjunto. Leviosa. Depulso. Isso. Nice. Compringo. Nice. Mano, engraçado é que o Viralata... Ele... Ele... Ele morre e... Automaticamente vira uma pele, né, cara? É engraçado. Ó, tem mais inimigo aqui em cima. Eu vou usar a poção do Trovão agora. Ali em cima. Tem uma Crypt aqui. Não é esse que eu quero. Isso parece intrigante. Ah, olha só. Tem uns... Caramba, velho. Tem uns bich... Caramba, velho. Ok. Deixa eu aproveitar e usar a poção de Invisibilidade. Isso. Pegamos outra de tabela também. Caramba, mano. Tem mais de vocês. Deve ser o Brasil. Nossa, toma uma bigorna na cara. Caramba, eu posso cortar lenha. Nossa, gente. Eu não tava preparado pra essa luta, mano. Não tava preparado. Eu tomei mó dano. E essa arara azul aqui? Por que que tá mostrando uma missão aqui nesse lugar? Mano, eu acho engraçado como a gente pode simplesmente tomar qualquer coisa que a gente encontra. Será que... Vem cá. Ah, só é possível interagir com criaturas domadas. Pô, mano. Mas o que que eu passar daqui a pouco? Coitou do passarinho, mano. Eu dei um defluxo nele. Tá, não dá pra fazer nada com o pássaro. Tá bom, então. Deixa o pássaro livre. Ok. Eu acho que a gente terminou todas as tarefas que tinha pra fazer, ó. A gente terminou a da garlic. Terminamos a do Sharp. E terminamos a da Onai. Agora falta fazer a da Kogawa. Vamos fazer a da Kogawa, né, mano? Vamos terminar todas as lições de casa. Aí sim, hein, gente. Isso que eu chamo de produtividade. Aluno nota 10. Nossa, meu Deus do céu. Mano, olha onde tá a tarefa da Kogawa. Caramba, professora. Por que que você me mandou pra tão longe assim, meu? Tá querendo se livrar de mim? Deixa eu... Vamos usar uma chama de flu pra lá. Mano, uma coisa que eu tô achando muito legal é que o carregamento desse jogo tá bem rápido, cara. Tipo, na hora de você iniciar o jogo, é muito rápido, gente. Que maravilha. Vamos ali pra cima. Vai ser uns balãozinhos também. Mais uns balãozinhos pra gente estourar. Ou não. Tô vendo uma coisa meio esquisita ali. O que é isso aqui? Uh, que da hora! É meio que uns boost, mano. Olha, que legal. Caraca, velho. Agora sim. Pô, que massa isso, hein? Vamos lá pra torre de Cambridge. Olha a torre de Cambridge. Região de Feldcroft. Ah, tem alguma coisa aqui, hein? Tem alguma coisa aqui, hein? Ô. Acho que eu vou fazer a limpa nesse... Acho que eu vou fazer uma limpa aqui nesse acampamento, mano. Esse cara tá achando que pode aqui ficar de boa. Esse cara tá achando que é o quê? Vou chegar na furtividade. Chegar na furtividade aqui. Vamos mandar esses cinzais pra ir embora, né? Nice. Tem um balãozinho aqui dentro. Vou pegar esse cara aqui em cima já. Opa! Você não viu nada não, carinha. Não viu nada não. Acerte um patrulheiro com estupefácil. Caramba, mano. Ela me deu um petrível com os totalhos. Eu nem sabia que era possível usar esse feitiço sem ser na furtividade, moça. Que sacanagem. Me pegou desprevenido. Nossa, que barulho é esse, mano? Toma o espelhar. Caramba. Nice. Derrotamos 20 bruxos, mano. É isso. Ainda cortamos uma lenhazinha. Nossa, mano. Faltou muito pouco pra evoluir, cara. Pô, aí é triste, hein? Mas é isso, gente. Fizemos a limpa aqui no acampamento. Tem mais alguma coisa por aqui? Deixa eu ver. Ó, a gente pegou um cachecol. Reluzente celta, hein? Reluzente, cara. Reluzente. Deixa eu recuperar minhas energias aqui. Aqui não dá pra voar. Aqui dá. Vamos lá. Vamos seguir pras nossas tarefas. Agora que a gente já fez nosso trabalho de eliminar os caras do mal. Eu ainda tô meio em dúvida se eu gostei desse combo que eu fiz. Eu tô achando... Eu tô achando o Acquio... O Acquio bem mais legal do que Depulso, pra ser sincero. Eu acho que eu vou tirar o Depulso. Pelo menos por enquanto eu não tô achando muito legal. Tô usando bem mais o Acquio do que outra coisa. E o Incêndio tá parecendo bem mais legal do que o Confringo também. Então, assim, são coisas que eu vou levar em consideração pra montar o combo aqui. Porque tá... Já não tô gostando mais tanto do combo que eu fiz lá. Que eu tinha deixado Depulso, Espelharmos... Espelharmos eu também achei meio meh. Não sei se eu não tô sabendo usar direito. Ai, eu errei. Poxa, tava indo tão certinho. Nice. Uhul! Aqui, ó. Já tem outro lugar aqui pra gente... Fazer a limpa. Ah, pronto. Falou o... O cara mais corajoso do mundo, né, cara? Ó, os caras é nível 20, hein? Tá, aqui a gente vai ter que ir na cautela. Os caras são nível alto. Pô, como é que eu subo ali, hein? Acho que é por aqui. Ah, eu consigo subir sem... Acho que não é o melhor lugar pra gente ter que viver. Eu consigo subir sem... Sem sair da invisibilidade. Isso é muito bom. Droga! Ele é muito forte. Nossa! 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 Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, gente do céu, esse acampamento tá complicado, mano. Nossa, velho, caramba, tinha muita gente e o pessoal é tipo muito, eles são nível 20, cara, eu tô tipo nível 16. Ah, mas eu vou de novo. Bandim-Dim. Ah, eu não consigo desviar do Petrificus. Ué, essa daí só sabe jogar Petrificus Totalus, mano, pelo amor de Deus. Nossa, gente, eu tô mal. Ah, vem cá, moça, pelo amor de Deus. Nice, eu tinha uma poção. Agora espelharmos tá sendo bom. Não, não, não. Ai, caramba. Nossa, eu vou morrer. Gente do céu, vocês são muito fortes, pelo amor de Deus. Nossa, gente do céu, essa batalha aqui tá intensa, tá? Tá intensa. Meu Deus do céu. Tá, ó. Espelharmos aqui tá sendo bom, porque aí eu posso... Agora eu tô sabendo melhor usar o Espelharmos. Se não me pagar uma vez, eu arranco o seu dinheiro com juros. Tá, a gente vai petrificar isso daqui. Deixa eu puxar a menina. Cadê? Eu quero puxar aquela menina ali, ó. Nossa, mano. Gente do céu, esse daqui tá difícil, mano. Nossa, eu não sei se eu continuo tentando, eu só deixo pra lá. Mas eu tô afim de tentar eliminar esses caras. Acho que eu só tenho que parar de tentar... De... Tenho que usar mais o meu triângulo, não sei. Talvez eu vá pra Rocksmith mais tarde, arrumar confusão. Eles têm que se lembrar que a gente está no comando. Meu Deus. Tem certeza do mundo. Tem três por soltar, meu filho. Aqui, o senhor. Chego. Super fácil. Nossa, eu vou agitar dentro do mundo. Pode parar de se mexer. Super fácil. Explosão! Tem ruim para vocês que nãoаемся. Super fácil. Multipl Last Ride! Servião! Soutube! Soutube! Trão Shawn! Soutube! Helmi para vocês quehi calma aising você. Escreve o número dearda. Arquivão! Você não é papi com demíbano do seugi andываем! Apассão! Transforma! uma vidinha é, tá faltando a vidinha tá faltando a vidinha tá faltando, gente cadê as plantas que eu usei as plantas que eu usei pra nada as poções que eu usei pra nada agora ah, tem os repolhos e o gluton chinês, ó toma aí, toma repolho toma repolho nossa, gente pô, aí tá difícil, hein aí tá complicado vou lá pra vocês já me cansei de você isso é meu oi, te visitar você por quê, tia? vai pagar, meu filho tô com feriado combate com pego, é com pego não tô sempre Nossa, aí o incêndio eu não tanquei Nossa, foi muito pouco essa, gente Caramba, mano Oh, eles atacam muito rápido, cara Eles atacam muito rápido Que lindo Atenção! Eu acho que isso daqui é um aviso pra falar, para de ser insistente Hugo. Mas eu quero muito terminar de uma... Nossa mano... Esse cara não morreu. O que você acha? É expulso. Ok. 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 Ok gente, deixa quieto. Deixa quieto, eu não vou mais tentar lutar com esse pessoal não. Vou só vazar, porque senão eu vou ficar o tempo inteiro aqui. Esses bichos estão muito acima do meu nível. Tchau gente. Tchau, estou indo embora. Vou indo embora, não quero papo com vocês não. Deveria ter feito isso faz muito tempo, mas não fiz, porque eu sou meio bobão. Queria ser insistente em matar vocês, mas eu não consegui. Parabéns, vocês são muito bons. Ok. Vamos continuar aqui a nossa jornada. É... A gente vai ter que comparecer em todas as aulas lá, agora que a gente já terminou tudo. Então... Vamos para o mapa de Hogwarts. E... Esse daqui é qual? Daqui é a professora Kogawa. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui. Vamos usar o... O Flu aqui. Porque a professora Kogawa, a sala dela já fica ali do lado. E eu vou ter que usar um... Sei lá, vou ter que ver um setup melhor de imagens, porque isso aqui tá ruim. Já terminou suas tarefas? Querida Madama e Kogawa, que ótimo saber que vai se unir ao corpo docente de Hogwarts para ser nossa nova estrutura de voo. Ouso dizer que nosso trabalho em Hogwarts será menos turbulento que aquela vez perto do porto de Yokohama, mas nunca se sabe. Espero vê-la em breve. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, não deixe de me enviar uma coruja. Carinhosamente, Matilda Weasley. Olha a mensagem que a professora enviou para ela. Querida Madame Kogawa, estou escrevendo... Estou escrevendo para discutir a decisão do professor Black em cancelar o quadribol. Xiii. Como a senhora sabe, entrar para uma equipe de quadribol profissional é meu grande sonho e acredito que agora minhas chances estão arruinadas, ou pelo menos bastante prejudicadas. Professora Weasley insiste em que devemos ceder ao diretor e me incentivar a treinar sozinha. Eu elaborei algumas provas desafiadoras, mas não é a mesma coisa que treinar no campo. Não há nada igual. Parece que a senhora converse com o diretor ou com a professora Weasley. Minha vida será eternamente miserável se eu não puder jogar quadribol este ano inteiro. Obrigado, professora. Que isso, Imelda? Miserável, moça. Como assim? Relaxou. Não é o fim do mundo. A gente faz uma partida de quadribol fora da escola. Olha só, hein? Então será que a gente daria um bom jogador de quadribol? Caia direto no chão durante uma partida de quadribol. Ok. Comentos cuidadosos e precisos. Nice. Arresta o momento. Arresta o momento deixa objetos e inimigos mais lentos. Quanto maior for o objeto, menor será o efeito do... Quer dizer, quanto maior for o alvo, menor será o efeito do feitiço nele. Ah, entendi. Muito bem. Recomendo praticar o novo feitiço o máximo que puder. De preferência antes de sair daqui. Ok, agora temos mais um feitiço aqui para a gente estar utilizando que aí fica a questão, né? O que a gente vai utilizar, cara? Ó, tem um arresta o momento. Ahn... Bom... Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o... Com o frango eu vou deixar o incêndio, porque o incêndio parece ser melhor. Ó, esse de fim daqui parece ser bom também, hein? A gente vai prender ele com o Professor Sharp, se eu não me engano. Deixa eu colocar... Aqui o arresta o momento. Cadê o boneco? Cadê o boneco? Tá, acho que é pra... Olha que legal. Caramba, hein? Show de bola. Gostei. Tá. Eu vou tirar o... O depulso. Eu não gostei do depulso. Eu vou deixar o... O áquio. E... Acho que eu vou deixar o momento... Um momento por enquanto. Agora, vamos... Qual missão a gente faz? Vamos aprender o difindo? Tô a fim de aprender o difindo. Tô a fim de aprender o difindo. Pra gente já colocar. O anexo da biblioteca. Sala central. Sala de poções. É esse aqui, né? Sala de poções. Você, gente. Quais combos que vocês fariam aí no Hogwarts Legacy? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual combo que vocês têm vontade de testar, né? Porque aí eu faço aqui com vocês. Eita, nós. Calma aí, senhor. Olha. Qual licença, professor? Já, já terminei as lições de casa. Eu terminei as tarefas, professor. Ora, ora. Espero que tenha sido detalhista em seus esforços. Afinal, atalhos só levam à imperfeição. Concordo. Deu tudo certo, professor. Sim, senhor. É claro. Bom... Normalmente, eu diria que não me interessa, mas você... Quero me certificar de que se preparou bem. Talento e determinação. Uma combinação forte. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Agradeço, professor. Normalmente, será uma pena, professor. Não deixe subir a cabeça. Agora... Vamos ver como se sai com difindo. Vamos lá. Prepare a varinha. Concentre-se. Defindo pode ser perigoso se não prestar atenção. Defindo pode ser perigoso se não prestar atenção. Nice. Muito bem. Vejo que você dominou o Defindo. Vamos ver. Ó, agora falta só um que é o Bombarda. Caraca, olha. Ok, vamos colocar o... O Defindo não é? É um prazer... É um prazer... É um prazer... Incendio! É um prazer... Náquio! Parece um brinco. Incendio! Incendio! Difindo! Fico feliz em ver que continua... Gostei, gostei. Acho que eu vou deixar o Defindo. Eu só não sei se eu vou deixar o Arresto Momentum ou Levioso, mano. Levioso é legal. Eu gosto do Levioso. O Glacius... Aumenta o dano causado a ele nos próximos ataques. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Reduz a velocidade de objetos e inimigos. Concedendo a você um tempo extra para planejar sua próxima ação. Bom... Como vocês podem ver nas minhas jogabilidades nunca tem a próxima ação direito, né? Então eu vou deixar o Glacius. E aí agora a gente vai... Vamos concluir o próximo. Vamos pra Professor Onai? Se bem que eu não sei se a Professor Onai tá dando já pra fazer, né? Ahn... Deixa eu fazer a da Garlick. Vamos ver onde tá a da Garlick. A Garlick tá aqui, ó. Anexo da biblioteca. Pera... Eu já tô na sala de poções. Eu usei... Eu viajei pra lá sendo que eu tô aqui. Tá, vamos... De novo. Rastrear. Tá. Vamos lá. É, acho que tá de noite lá fora. Não vai dar pra eu fazer a da Onai. Ou não. Pô, Hogwarts me deixa confuso. Parecia que tava de... Tava à noite. Com licença, professora. Olha aí a gente na aula de Herbologia, mandando, ó. O medo de você mexer no repolho e ele comer a sua mão. Tá bom. Mas que ótimo ver você de novo. Ah, digo mesmo, professora. Eu concluí todas as minhas tarefas, professora. Que ótimo. A professora Weasley também ficará feliz. Certamente vou dizer a ela como você está se saindo bem. Ah, obrigado, professora. Se a professora Hackett te ensinou o Levioso, você deve conseguir lançar um feitiço de levitação mais avançado. Vingar de um Leviosa exige um pouco de concentração e um movimento gracioso da varinha. Vamos ver se você consegue. Ok, é o momento que a gente vai descobrir qual é a diferença. Você poderá levantar rochas como se fossem ramos de botão de prata. Nossa. Ah! Quase que eu erro. Vingar de um Leviosa. Vamos ver. Ó. Faz levitar e permite controlar objetos móveis pelo espaço. Controle sua posição com seu movimento e use as setinhas para ajustar sua distância e rotação. Vingar de um Leviosa lançado automaticamente em objetos invocados para você com Accio. Ah, que legal, mano. Ok. Bom, o Leviosa, ele é bem, tipo... Não é bem diferente, mas ele é... Ele é diferente, né? Com esse falta só alguns feitos para a gente aprender. Transformação. Caraca, mano. Pô, a gente vai poder transformar os inimigos, cara. Que sensacional. Que sensacional. Ok. Muito bem. Fique à vontade para praticar Vingar de um Leviosa. Onde eu posso colocar? Deixa eu colocar o Vingar de um Leviosa aqui. Pera. Coloquei... Coloquei... Demais. É... Vou colocar o Momentum aqui. Tá. Como é que a gente move isso daqui? Estou apertando as setinhas, mas... Estou apertando as setinhas, mas... Vamos lá, né? Vamos... Espero que a tarefa descendo ela não seja numa escada, porque aí vai ser meio difícil, né? A gente fazer uma tarefa subindo. Desculpa, gente. Desculpa pela piada ruim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a professora Onai fica num ponto alto da torre, né, mano? Engraçado, mano. Ela fica... Pra gente aprender descendo, a gente tem que aprender subindo. Desculpa, gente. Desculpa. É mais forte do que eu, mano. É mais forte do que eu, cara. Não dá, não dá. Um feitiço se chama descendo, mano. E eu tô subindo, cara. Tô subindo. Não tem como. Cadê? Professora, com licença. Que isso, cara? Ela achou... Cara da professora, tipo... Tá vendo bastante, hein, cara? Poxa, o que aconteceu, mano? Mano, a professora tocou com uma cara, tipo... Mano, esses... Esses alunos, velho. Pelo amor de Deus. Esses alunos que não aprendem. Não sabem o que estão fazendo. Qual é a licença, professora? Tudo bom? Espero que as tarefas tenham sido bem... Concluí todas as minhas tarefas, professora Unai. Muito bom mesmo. Embora eu deva admitir, eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria. Que é isso, professora? Agora, como sua percepção, sem dúvida, está mais afiada depois de concluir minhas tarefas, apenas o Espírito Santo. Com base no conhecimento de que o presente e até mesmo o passado podem revelar rastros do que está por vir. O que você vê em seu futuro? Eu não tenho certeza, professora. Sinceramente, não sei, professora. Às vezes, o futuro é nebuloso, mas essa conversa sobre o futuro... Ok, ok, vamos ver. Vamos ver o que é o descendo. Ok. Cadê o boneco de treino? Apertei sem querer, professora. Ah, está ali, ó. Tá, vamos testar o que é o descendo, mano. Não causa dano direito, mas objetos e inimigos arremessados ao chão sofrem dano de impacto considerável. Inimigos no chão sofrerão dano ainda maior ao cair no chão. Uh, pô, isso aqui é interessante, hein, mano? Eu gostei, hein? Pô, gostei, interessante, hein? Interessante. Bom, gente, com isso a gente conclui as tarefas que a gente tinha para fazer aqui dos nossos professores. Eu não vou continuar aqui com a história porque a gente já ficou bastante tempo aqui concluindo essas tarefas. Acredito que a gente conseguiu liberar bastante feitiços. E a gente vai continuando a jornada da história, que eu acredito que a gente já está preparado para continuar a história principal no próximo episódio. E aí, o que vocês acharam dessas tarefas, desses feitiços que a gente liberou novo agora? Vocês curtiram? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. E eu peço que vocês deixem o seu like também para o YouTube, estar recomendando esse vídeo para mais pessoas, beleza, gente? E não se esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui no canal, beleza? É isso, meus lindos. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. E valeu. Falou. E aí